Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, hoje eu trago um plantão rotom com algumas novidades pra vocês Não tantas novidades assim, porque a gente já está caminhando aí pra uma época um pouquinho mais tranquila no mundo Pokémon Eu não trouxe vídeo nos últimos dois dias, inclusive antes de ontem tivemos um problema aqui com a internet Com a energia elétrica, pra você que está antenado aí nas informações sabe que aqui na região de Curitiba E mais pro sul do país as coisas foram bem complicadas, ainda estão complicadas Tem ruas aqui no meu próprio bairro que não estão com energia elétrica há dois dias pra você ter noção Então por isso que aconteceu esses atrasos, mas estou voltando pra cá trazendo informações pra vocês Bora lá então, deixa seu like pra dar aquela força e vamos conversar sobre o mundo Pokémon Bom pessoal, hoje vou começar com o Zero Hora, pois é O Pokémon na sua versão Shiny já está disponível para ser resgatado no Pokémon Home Para você resgatar você precisa ter acesso ao Pokémon Home no aplicativo do seu smartphone Tá? Então primeiro você vai precisar ali ter o aplicativo do Pokémon Home no seu smartphone E também você precisa depositar um Pokémon no Pokémon Home E aí sim você vai ter acesso ao Mystery Gift do Zero Hora, pois é Aí pelo smartphone no aplicativo do Pokémon Home você acessa o Mystery Gift e resgata o Pokémon Lembrando novamente que esse evento vai até o dia 6 de julho Pois é, corra porque o evento termina dia 6, beleza? Falando em Pokémon Home, o bug que não registrava os Pokémon pegos do Pokémon Home para o Pokémon Sword Shield Na primeira parte da DLC já foi corrigido Então agora todos os Pokémon resgatados do Home passam a ser registrados normalmente na Pokédex de Sword Shield Mais precisamente na Dex da Isle of Armor Então atualize seu Pokémon Home e faça o teste Se você já enviou algum Pokémon para a Sword Shield Basta colocar ele novamente no Pokémon Home e aí reenviá-lo para a Sword Shield E o Pokémon vai ser registrado na Pokédex Bom, se você é assinante Netflix, saiba que desde ontem, dia 1º de julho O Netflix disponibilizou a 22ª temporada do anime Pokémon Pokémon Ultra Lendas Já em alguns locais pelo mundo, alguns episódios de Pokémon Jornadas Já estão disponíveis em alguns serviços de streaming Vale lembrar também que o Cartoon Network já oficializou que os episódios de Pokémon Jornadas Devem começar ainda este ano Então fiquem ligados para mais informações no Cartoon Network e também aqui no canal Porque eu vou trazer as informações do anime aqui no Brasil para vocês Agora saca só que legal No final de semana, um novo episódio para Pokémon Jornadas foi revelado Pois é, o episódio de número 30 Chamado o Relutante Pikachu Eu não havia feito nenhum vídeo sobre esse assunto até então Até porque não temos sinopse do episódio Mas o episódio vai ao ar no dia 26 de julho Ou seja, no final desse mês O episódio deve ter uma sinopse revelada até a semana que vem Mas pelo título, provavelmente envolve algum Pikachu Seria uma continuação a lore do Pikachu do Ash? Ou até mesmo um Pikachu que o Gol possa chegar a capturar? Quem sabe um Pikachu na região de Alola Já que Alola é a única região até agora que Ash não visitou novamente Pois é, a julgar pelo nome, qual o seu palpite sobre esse episódio? Novamente o episódio se chama O Relutante Pikachu Diga aí nos comentários Deixe sua opinião Bom, agora Saca só que interessante Recentemente eu havia falado aqui no Plantão Rotom Sobre a adição de Jesse No jogo Pokémon Masters Jesse é um dos personagens que estão chegando em Masters E isso já foi revelado por conta de próprias divulgações e também de Data Mines O interessante é que a princípio julgávamos que Jesse seria uma personagem Que provavelmente estaria envolvida com os acontecimentos de Pokémon Yellow Já que a equipe Rocket aparece nos jogos Pokémon Yellow E também nos jogos Let's Go Sendo assim, faria sentido que a equipe Rocket do anime estivesse nos jogos como Pokémon Master Já que é um jogo que resgata personagens da saga Core Mas eis que os Data Miners perceberam certas anomalias na adição de Jesse em Pokémon Masters E aparentemente a Jesse que vai ser adicionada no jogo Nada mais é que a Jesse configurada no universo dos filmes Pokémon Logo a Jesse do anime O evento de Jesse chega dia 9 de julho E aparentemente o Data Miner teoriza que Celeb Shine também possa estar aparecendo no jogo Além disso, Jesse aparece nos arquivos com seu número base de 240 Ou seja, a última personagem da lista E também ela não está entre os personagens de canto nos arquivos Isso reforça que essa Jesse nada mais é que a Jesse do universo dos animes Mais precisamente a do filme A voz original, no caso a voz de Jesse no Japão Já está confirmada quem vai dublar a Jesse em Pokémon Masters Porém a voz americana ainda não foi confirmada O lema da equipe Rocket também é o mesmo que o lema do anime E o Meow diz que ele se separou de seus amigos Enquanto eles estavam procurando um Pokémon mítico Lembrando que o 23º filme de Pokémon Sairia agora nos cinemas dia 10 de julho Mas foi adiado para o final desse ano Por conta das situações com a pandemia E obviamente o vírus Covid-19 Se isso for confirmado como real Seria possível, talvez, a aparição de Ash nesses jogos Quem sabe no futuro Aparecendo como um personagem especial Como eu já havia teorizado na edição anterior Ash, que a gente conheceu agora nos filmes de Pokémon Esse Ash até então não parece ter conexões diretas Com os personagens que vimos no anime Já que a história do Ash do filme 20, 21 e agora 23 São bem diferentes do anime Pokémon Muito legal, né? Lembrando que até aqui é uma hipótese Mas há grandes indícios Que o anime possa começar a conversar com Masters Em forma de evento Pokémon GO já faz bastante Esse tipo de comunicação com o anime Pokémon Principalmente em eventos Então seria legal ver o anime Pokémon Reforçando ainda mais sua presença Agora em Pokémon Masters Quem sabe? Muito legal, né? Bom, qualquer informação adicional Sobre esse lance do anime Pokémon Masters Eu volto a informar vocês Aqui no Plantão Rotom Enfim, pessoal Essas são as informações Não temos grandes informações Como eu havia dito Mas ainda assim Mantendo vocês atualizados Com as notícias Pokémon Enfim, muito obrigado Por acompanharem até aqui A gente se vê amanhã E não esqueça também Que nesse final de semana Domingo às 6 da manhã Eu vou estar em uma transmissão Ao vivo Lá no site roxo Vocês sabem qual é Tô cansado de falar Mas tá aí na tela o link Barra canal do Camaleão Me segue lá A gente vai estar streamando O episódio do anime A batalha do Leon E do Rai-Han Pois é A gente vai ficar jogando E batendo papo Durante a madrugada Conversando sobre Pokémon Quem sabe Até mesmo assistindo episódios De Pokémon Então te vejo por lá Um forte abraço A gente se vê Logo logo aqui no canal E é isso aí Fiquem bem E um forte abraço Fui E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço